A gerente assistencial do Hospital de Caridade, Thais Neis, explica como é feito o atendimento de suspeitos de coronavírus na Casa de Saúde e a estrutura específica organizada para atender casos que possam surgir do Covid-19. Aqui no Hospital de Caridade nós montamos um comitê de enfrentamento ao Covid, é um comitê interno, multiprofissional, há mais de um mês. E esse comitê, então, implementou várias ações com vistas ao enfrentamento dessa pandemia. A entrada do paciente é pelo pronto-socorro. Todo paciente com sintoma respiratório no pronto-socorro é isolado de imediato, recebe uma máscara cirúrgica e é colocado em uma sala específica. Se o paciente tem condições clínicas mais favoráveis, ele é liberado para casa com orientação, com acompanhamento da nossa equipe e orientação de retorno caso se agravarem os sintomas. Se esse paciente necessitar internação, ele é direcionado para o Centro de Atendimento ao Covid. Esse Centro de Atendimento ao Covid é dividido em UTI Covid e Unidade de Internação Covid. A Unidade de Internação Covid dispõe de 19 leitos de isolamento em quartos privativos e a UTI Covid dispõe de 8 leitos de UTI, devidamente equipado com todo o aparato necessário, respirador mecânico, bomba de fusão, monitor cardíaco, cama elétrica e afins. Com relação aos profissionais, então, tem uma equipe específica aqui no Centro Covid. É multiprofissional, são técnicos em enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, higienizadoras. É uma equipe que não atua em outras unidades. Ela é exclusiva aqui do Centro Covid. São muitos treinamentos, exaustivos treinamentos, desde o início da pandemia, aqui no Brasil. Nós seguimos à risca as notas técnicas do Ministério da Saúde, que é um órgão oficial. Todos os dias a equipe vem treinando o uso de EPIs, desparamentação e também o manejo clínico do paciente. Os cuidados de enfermagem, os cuidados da física, os cuidados médicos.